A história da Kate tem um final feliz? Vem logo! Vem na sua mão! Vem! Vem, Abigail! Ele com certeza não vai passar daí. Só pra garantir, de qualquer jeito, vamos pegar os cavalos e sair logo daqui. O livro das garotas diz que lobos quase nunca atacam. Acho que ele se separou da Alcateia. Olha! O lobo não se separou da Alcateia. Ele trouxe a Alcateia direto pra gente. Estamos presas aqui. Ah, Abigail, o livro das garotas por acaso não fala alguma coisa sobre o que fazer nessa situação? Hein? Não sei não. Ainda tô na página 30. Espere-te! O que é que é que é que é que é que é que é? Lobo! Mal! Para! Saia de perto do meu cavalo! Ai, tá legal! Pode ficar! Vamos! Consegui! Tchauzinho, lobos! Desprestamos eles! Perdemos a Bru! Oh, não! Bru! Bru! Socorro! Mãe, o que fazemos? Eu tenho um plano! Rápido, Spirit! Temos que atrair os lobos pra longe! Abigail, vá pro portão e fique pronta pra fechar! Bru! Consegue pular do telhado pro muro? Ah, acho que sim! Pronto, amigo! Tá legal! Vamos lá! Cuidado, Lucky! Vem, lobos! Vamos! Não podem me pegar! Vem me pegar! Vem, Spirit! Vem! Pula, Bru! Vem! Vem! Vai, Bru! Você consegue! Só lembra dos três objetivos! Amizade, diversão e... Ah! Tentar! Não! Cair! Foi bolinho! Bru! Você vai ter que pular de novo! Eu sei que é alto, mas... Esquece o que eu disse! Esquece o que eu disse! Fala que tá vindo! Se prepara pra fechar o portão! Ah! Deu certo! E ótimo pulo, Bru! Você viu? Não foi nada! Então, eu sei que é a nossa primeira viagem pra acampar e não é muito o estilo das garotas da fronteira, Mas... Podemos ir pra casa agora? Tivemos aventuras o bastante pra uma expedição! Eu também acho! Eu também! Ah! Eles... Gostaram? Eles amaram você! Agora volte pra lá e agradeça a eles! Ai! Desculpa pelo atraso! Por que a gente perdeu?